Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo, beleza? E bom, galerinha, quem deixar o like nesse vídeo aqui, a partir do vídeo que vem, eu vou começar a mandar salve aqui no começo do vídeo, beleza? Então, se você quer um salve aqui no vídeo, meu, deixa o seu like aqui no vídeo agora, se inscreve no canal, ativa o sininho e manda pra três amigos seus, porque é muito importante, beleza? Então, é isso aí, galerinha, fiquem com o vídeo! Então, quer dizer que o meu pai realmente conseguiu, ele conseguiu reformar a nossa casa toda, olha isso, ainda bem que ele passou no cartão do vovô Sasuke, né? Então tá tudo tranquilo, nossa, a minha casa tá completamente como ela era antes, eu nem acredito nisso, olha isso, que coisa bonita! Ai, deixa eu entrar pra ver ela, nossa, eu não tô acreditando nisso, nossa, tem quadro novo! Charuto, 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 Charuto! Oi, como você sabe meu nome? Charuto! Como você sabe realmente meu nome, que eu moro aqui? Sou eu! Eu quem? A sua namorada, imbecil! Ah, Tissuna? Sim! Ah, 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 que roupa estranha é essa? A gente não tem tempo, vamos se esconder, se esconde, se esconde! Ah, mas tem pai, entra aqui! Você não é a Tissuna, quem é você? Eu sou a Tissuna, ô, bobão! Quem é, quem é você? Você não é a Tissuna! Eu sou sua namorada, bobo! Ah, certeza? Sim, a minha mãe quer que eu apresente uma peça com essa roupa, que ridícula! Aí eu tô escondendo dela! Oh! Você tá rindo! Você tá muito feia, Tissuna! Ah, é assim? Então vamos terminar, tchau! Não, 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 Tissuna! Você tá brincando, bobo! Ah, você tá até com maquiagem! Eu não achei... Cara! Eu não achei que você usasse maquiagem, porque você é mó bruta! Eu não achei que você usasse maquiagem mesmo! E você quer dizer como eu sou bruta? Ah, nada, é porque você é forte, né? Ai, meu Deus, você tá muito engraçada! Você tá parecendo aquela... Como que é o nome? Aquela princesa? Ah, eu esqueci! Rapunjão? É! Jogue suas tranças, Tissuna! Você é idiota? Ai, meu Deus, eu não achei que você usasse maquiagem! Eu já nem sabia que você era tão feminina, Tissuna! Ai, Boruto, e você? Por que você tá assim? Por que você me chamou do nome do meu pai? Desculpa, saiu do... Opa! Por que você chamou eu o nome do meu pai? Porque eu tava olhando o quadro dele! Ah, então assim sim! Ai, meu Deus, você não... Ai, ela não reparou ainda! Ela não reparou, ela não reparou! Eu reparei sim! Por que você tá assim? Ai, meu Deus, eu não tô! É meu pijama! Não é seu pijama, né? Você acha que eu sou idiota? É meu pijama, eu juro! Não é! Me fala! Ai, meu Deus, você lembra que eu te salvei? Que eu tive que entregar meu olho pro Kawaki? Aham! Então, eu e o meu avô, a gente tava super desesperado, sabe? Sim! E eu não sei se você sabe, mas tipo assim... Antigamente, no mundo ninja, existia o Sábio dos Seis Caminhos! A minha mãe já falou dessa história aí! É, mas ele é real, sabia? Ele falou comigo! É real? Sim! Mas você tá um conto de fada? Não, ele é real, ele é real! É a segunda vez que eu converso com ele! Tá, e continua! E ele meio que deu o Suzano dele pro meu avô e deu esse novo, esse meu modo, esses poderes dele, sabe? E agora eu tenho o meu Renegão Dourado igual o dele! E agora eu tô muito mais forte! Que bonito! É, mas eu não sei muito bem como utiliza esse Renegão Dourado ainda! Eu tenho que aprender como utiliza esses poderes certinho! Ah, mas você ficou bem estranho assim também! Fiquei o quê? Nada! Fiquei o quê? Vamos ver o desenho! Cadê o desenho aqui, ó? Ah, mas... Tichuna, você lembra que a minha casa foi completamente destruída pelo meu... pelo Izune? Lembro! Por que ela tá assim já? É, o meu pai... Ele reformou com o dinheiro do meu avô! E olha, já tem os quadros mudou, olha! Meu pai e minha mãe... Nossa, como a sua mãe tava bonita! É, eu tenho uma saudade dela que você não faz ideia! Ah, meu pai... Ah, que nojo! O meu pai e a minha mãe se beijaram! Não, não, não! Isso é muito pra minha mente! Mas por que tem um monte de foto da minha mãe aqui? Por que que... Não sei! Ah, eu lembro desse dia! Ah, eu e meu avô! E meu avô? Não, meu pai e meu avô! Ai, meu Deus do céu! Olha, meu pai nasci no... Nossa! O meu avô escolheu os melhores quadros! Meu Deus do céu! Ah, mas cadê um quadro meu? Hum, eu não sei não, hein? Eu acho que eles não gostam de você! Ah! Não tem nenhum quadro meu! Ah, sério isso? Nossa, que coisinha bonitinha! Ah, e meu pai e a minha mãe e as minhas avós e a minha tia! Ah, e eu? Ninguém coloca quadro de um charuto, né? Mas... Tichuna! Ai! Eu acho melhor você ir embora agora! Por que? Né, só vai, por favor! Como assim, Boruto? Você tá me explicando? Boruto, não! Ai, Saruto, desculpa! Tá cheio de quadros do seu pai aqui, né? Eu fico confusa! Ah, você tá pensando muito no meu pai! O que você tá... Ah, eu não quero pensar! Tá, mas é melhor você ir embora, Tichuna! Ué, mas por quê? É melhor você ir embora! Sério, depois a gente conversa! Ué, como assim, você tá louco? Ai, meu Deus! Eu vou até ir embora! Depois eu te explico tudo certinho, tá bom? Tá, né? Você tá louco, mano? Ai, meu Deus! Tadinha dela! Mas eu senti esse chakra! Não é possível! Não é possível! Esse chakra! Eu sei de quem que é! Da minha mãe! Pode sair do banheiro, mãe! Eu sei que tá aí dentro! Como você sabia? Eu consigo sentir o seu chakra, mãe! Ah... Você é minha mãe mesmo? Ou você é aquela pessoa que tava se fazendo do mal até um tempo atrás e não tava nem respondendo a ninguém? Não, eu sou sua mãe! Calma! Calma, Saruto! Você não é minha mãe! Eu sou sua mãe! Você não é minha mãe! Quer uma prova? Você não é! A minha mãe não tava... Minha mãe não tava falando nada com ninguém até um tempo atrás! Até ela sumir de novo! Isso não é você! Saruto! As coisas mudaram! Quem é você? E o que você fez com a minha mãe? Saruto! Você tem até o renegão dela! Sou eu, Saruto! Me prova então que é você! Como? Não sei! Me prova que é você! Hum... Isso não prova nada! Eu também sei fazer isso! A gente consegue fazer isso! Se você é mesmo a minha mãe... Hum... Deixa eu ver... Eu nasci com o olho especial ou com o olho normal? Especial! Ah... Como é o nome da minha irmã? Quem? Naomi! Ai... Ai... Como é o nome da sua mãe? Sakura! Ai... E do seu pai? Sasuke! Ah... E do meu pai? E do meu pai? Saruto! É você mesmo, mamãe? Sou eu! Mas... Mas você não tava... Você não tava na vila! Você tava do mal! Você tava... Você não tava aqui comigo, mãe! Saruto! É uma história muito complexa! E eu tenho que te contar! O que aconteceu? Eu já tô aqui faz um tempo! Mas a gente achou melhor não contar pra você! Pra esperar você crescer um pouco! A gente quem? Eu, seu pai, seu tio! Não, não, não! Quer dizer que vocês mentiram pra mim? Todo o tempo! A gente não mentiu! A gente não mentiu! A gente apenas escondeu! Porque era o melhor pra você! Não! Mas... Mas eu fiquei quase sem você, mãe! E vocês estavam aqui! Foi necessário, Saruto! Eu não acredito! Você sabe quanta coisa que eu tive que passar? Eu sei! Mas por que que você tá assim? O que que aconteceu? Mãe, eu não queria que você me veste nesse estado, mamãe! O que que aconteceu, Saruto? Não, mãe! Você sabe... Ai! Eu conversei com o sábado de seis camisas e ele me deu os poderes dele! Como assim? Pra quê? Ele me falou que eu sumei com a reencarnação dele e do irmão dele junto! E ele me deu os poderes dele pra salvar o mundo de três pessoas! De duas, na verdade! Que pessoas? Bom, sabe aquela raça, o Tsubi, que meu pai tava enfrentando há algum tempo atrás? Sei! Eles tinham um item místico! Que dentro desse item místico, tava um inimigo do Hagoromo de muito tempo atrás! Esse inimigo, ele suga chakras na natureza! Ele suga tudo! E daqui seis meses ele vai despertar! Então ele me deu os poderes pra tentar derrotar ele! E o outro inimigo é o Edo Tensei do Kawaki! O Kawaki? Sim! Como isso aconteceu? Não é possível! Você sabe que o papai derrotou ele há algum tempo atrás? Sei! Então, uma pessoa reviveu o Kawaki e agora ele tá vivo! E ele roubou o meu Rinnegan! Ele... Ai, isso não é possível! Ai, você viu? Se você estivesse aqui, você teria visto isso, mamãe! Eu não podia, Saruto! Mas agora você vai ficar na vila? O que você vai fazer? Eu vou ficar agora! Certeza? Sim! Certeza mesmo? Sim! Se você não ficar na vila, mamãe... Você tá me ameaçando? O Rinnegan por tempo, sabia? Eu fiquei sabendo, filho! Ah! Você também sabe que eu tive o Rinnegan divino? Dessa parte eu não sabia! É! Foi o olho que o Kawaki roubou! Ai, meu Deus! É muita coisa pra minha cabeça! Mas agora eu tô com outro olho, mamãe! Que olho? Meu Deus! E sabe quem tá me treinando pra despertar o Rinnegan dourado? Quem, meu pai? É, eu vou despertar Chegando a chalinha dourada Você tá muito forte Olha o que eu consigo fazer, mamãe Vou ter que te mostrar, já que você Faz muito tempo que você não veio em casa Olha isso, você sabe que esse bastão Ele solta com o goldman, né? Que é uma esfera negra Sim Olha isso Gostou? Saru Eu não esperava isso Você lembra quando você foi embora da vilha, né, mamãe? Lembro Eu tava com o meu terceiro normal, né? Sim Agora, o meu terceiro, ele tem meio que seis tumões Você ficou muito forte, Saru Com essa idade Sabe o que esse meu terceiro consegue fazer? O quê? Ah, meu avô fala que eu nunca posso utilizar ele Mas esse meu terceiro tem a habilidade de Meio que convencer as pessoas a fazer o que elas quiserem O que você quiser ou o que elas quiserem? É, o que eu quiser Eu posso meio que mandar Eu já mandei o Kawaki dançar Tipo, tocar um banjo com ele O Kawaki? É, mas o meu avô fala que é meio que Sei lá Não é muito honrado, sabe? Tipo, é contra As honras da família do Tiro Então eu não posso usar Realmente, filho É melhor que você não use É, porque uma vez eu Ah, deixa quieto Deixa quieto E também, mamãe Eu abordei as habilidades do meu pai de Rajenga Meu Deus, Saruto O quê? O que? Você ficou extremamente forte Ah, mamãe Você não viu nada ainda E eu vou derrotar esse Kawaki Eu vou vingar o que ele fez com você, tá bom? Tá, filho Você vai ficar mesmo na vida agora? Sim Nossa, eu tô muito feliz Eu tô muito feliz Ainda bem que alguém não viu Eu atiçudo aqui em casa, né? Ah, você acha que eu não vi, né? Ah, você viu ela? Já com essa idade? Ah, mamãe Eu já tenho 11 anos, tá bom? Tudo bem, filho Eu e seu pai começamos cedo também Ah, com quantos anos? Com 12 Ai, não Isso é muito pra minha mente Não Não, 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 não Não Para tirar Ai, meu Deus do céu Tá Mamãe Agora eu acho que eu vou treinar com o meu avô E você Por favor Cuide da Naomi Porque ela ainda é uma crianchinha Ela tá lá na casa da minha avó Renata, tá bom? Tá Eu vou lá Tá Eu acho bom mesmo Se não, uma Gugotema vai voar Na cara de uma Uchiha feminina Saruto O que foi? Para de me ameaçar Ai, tá bom Mas mamãe, uma coisa Fala O selo que o meu pai e o meu avô colocaram em você Ele tá bem dentro de você? Sim Certeza que aquela maldição não vai voltar Tenho certeza, filho Ai, tá bom Então Eu fico mais aliviado Então Tá bom Mãe, eu vou treinar, tá? Tá Eu vou lá ver a sua irmã Ai, que medo de céu Tá chovendo Ai, meu Deus do céu Ah, eu vou e vou Ah, mamãe Olha o que eu consigo fazer também Saruto Cadê o meu avô? Vovô Tchau 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 Tchau